Música Olá Samurais e Guestas do meu canal do Youtube Beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem Primeiramente, recado rápido, recado básico Segue lá no Insta Eu faço votação pra ver qual vídeo vocês querem E entre Indonésia e Japão Japão ganhou Segundo recado, curte a página do canal no Facebook Eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas Coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal No canal toda hora, beleza? E por último, mas não menos importante Eu vou deixar tanto aqui no card quanto na descrição Incidentes envolvendo outros países Como o Daehong-dan, que era Coreia do Norte e Estados Unidos É... Eeyong-pyong Coreia do Norte e Coreia do Sul Entre outros, até mesmo entre Japão e Portugal Beleza? Enfim, sem enrolação Vamos direto ao vídeo Que hoje, como vocês estão vendo Vamos falar sobre o incidente da ilha Nihau Só que não é Nihau do Olá Tudo Bem em chinês, tá? Acho que é Nihau do Havaiano Então acredito que não tenha muita coisa a ver E obviamente, né? Pra deixar vocês contextualizados Vou dar uma breve explicação O que é essa ilha Nihau O que que... O que que foi Enfim E o porquê dali, beleza? Beleza? Então, bora lá que todo esse contexto Vai ser importante pro vídeo Bem, em 1864 O rei do Havaí O rei do Havaí Kamehameha V Se eu não me engano E sim, Kamehameha era o nome dele O golpe do Goku foi inspirado nele, aliás Ele acabou vendendo essa ilhazinha aí Que faz parte do arquipélago havaiano Só que como vocês estão vendo De todas as ilhas Ela é a menorzinha que tem E o rei Kamehameha Ele acabou vendendo essa ilha pra uma família Pra uma família muito rica E essa família ficou na posse dessa ilha Essa ilha virou uma propriedade privada Basicamente, um lugar pra essa família Tirar um descanso Mas eles não expulsaram os nativos da ilha Eles deixaram os nativos com a vida deles Trabalhando do modo que eles trabalhavam Vivendo do modo que eles vivem E com o idioma e costumes normal Nada disso foi interferido Apenas só que eles agora não eram mais livres Basicamente, eles agora pertenciam A uma propriedade Então, se o dono da ilha Quisesse refazer as regras Os nativos teriam que aceitar ou lutar Mas enfim, ano vai, ano vem E chegamos até 7 de dezembro de 1941 Quando teve o que nos Estados Unidos? Exatamente, tivemos o ataque em Pure Harbor Onde os aviões japoneses, os zeros Ele chegava, bum 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 Bombinhas, bombinhas E isso obviamente colocou os Estados Unidos Na Segunda Guerra Mundial Só que, e depois de Pure Harbor O que aconteceu? Como é que os pilotos japoneses voltaram? Como é que eles foram resgatados? E é isso que nós vamos ver Aqui no vídeo de hoje Beleza? Então, vamos lá Bem, tudo começou, né Obviamente, quando aconteceu o ataque em Pure Harbor E nisso já tinha um piloto O nome dele era Shigenori E o caça dele já estava zoado O caça dele já não estava muito bem O caça dele já estava com um certo problema Na asa e na direção Mas até então Ele estava conseguindo de boa Fez os combates tudo tranquilo E na hora de voltar A inteligência japonesa Falou que ia buscar eles Numa ilha chamada Aoki Nessa ilha aí que vocês estão vendo Que fica basicamente perto aí da ilha Nihao Só que nisso Acabou Acabou que alguns outros caças americanos Foram no caminho Eles acabaram Combatendo os caças japoneses Só que os japoneses Eles acabaram Derrubando os aviões americanos E Shigenori foi atingido O avião de Shigenori foi atingido Só que ele não notou muita coisa Porque ele não viu Que o avião estava Entre aspas, né Gravemente ferido, né Sei que não danificado Só que ele começou a notar Que ele ficava mais lento E o combustível estava acabando Com mais velocidade Do que ele já estava Então ele começou a notar Que tinha algo de errado Então ele comunicou O porta-aviões Ele conseguiu uma comunicação E falaram para aqueles Que foram atingidos Fazerem um pouso de emergência Na ilha Nihao Que era uma ilha Que, de acordo com a inteligência japonesa Estava desabitada E, obviamente, que não iria ter ninguém Então, os aviões que foram atingidos Eles acabaram fazendo algumas manobras Para poder ir nessa ilha Nihao Só que, como, obviamente, eles estavam Entre aspas, cientes Que não tinha ninguém nessa ilha Que não tinha construção Não tinha nada Eles foram sem medo E acabaram colidindo com algumas casas Em montanhas E até mesmo um prédio Então, ele Não é bem um prédio, né Alguns... Esses prédiozinhos aí De quatro andares Por aí, enfim Não muito longo Não muito grande E o Shigenori Ele, por estar com menos gasolina E com menos velocidade Ele conseguiu fazer uma manobra Onde ele acabou se desviando Total de onde os outros aviões estavam E até que ele viu uma praia Ele viu uma faixa de areia grande até E ele pensou que daria para ele fazer uma manobra E pousar na areia tranquilo Só que o avião dele não tinha muita gasolina para isso Então, ele tentou um pouso forçado no mar Ele chegou, assim, para pegar impulso Porque a intenção dele era levantar o bico E ir arrastando o avião na areia Só que isso não aconteceu Porque deu muito ruim E ele acabou colidindo no mar O avião acabou colidindo no mar Ainda assim, em um lugar, entre aspas, raso E ele, por estar dentro do avião E ter sido um grande impacto O cinto de segurança rasgou E ele foi direto no painel do avião E ele apagou Só que ele não estava ali sozinho O líder da ilha acabou, né Obviamente, né Avistando alguns aviões E não estava sabendo de nada Afinal, essa ilha não tinha Não tinha rádio Não tinha eletricidade Não tinha nada Era uma ilha primitiva, dizemos assim E esse líder da ilha Esse líder tribal, Kaleohana Ele foi lá e ele conseguiu resgatar esse piloto E o piloto tentou entrar em comunicação com ele Tentando falar alguma coisa Só que, obviamente, o Shigenori Não sabia muito bem inglês E o havaiano Ele também não sabia muito bem inglês Eles tentaram trocar alguma comunicação Não deu certo Então, o Shigenori Ele é enviado, de certa forma A um hospital E as pessoas tentam ver se alguém entende japonês por ali E até que um japonês chamado Yoshihio Harada Ele acaba sendo chamado, né Pra conversar com o Shigenori E o Shigenori, ele acaba avisando Olha, o Japão está em guerra com os Estados Unidos O negócio talvez vai feder pra gente Aqui nessa ilha E pra vocês também, pra mim E se feder pra mim Vai feder pra vocês Porque vocês também são japoneses E o Harada, ele acabou escondendo isso do povo daí Do povo da ilha Acabou só avisando que estava tudo tranquilo Que só estava ali com uma dor do impacto mesmo E que logo ele iria ficar bem Obviamente que não foi isso que o Shigenori disse Ah, e obviamente, né Que eu acabei esquecendo de mencionar Que Kaleohano, quando resgatou o Shigenori Obviamente que ele tirou a arma A arma que o Shigenori carregava E os documentos pra tentar saber quem ele era E o que ele estava fazendo com essa arma E Kaleohano deixou tudo isso na casa dele Agora sim, recapitulando ali Shigenori conversou com o Harada Daí passou o dia E teve um luau, um sarau Uma festa típica havaiana E Shigenori foi bem tratado Deram bebida pra ele Deram comida pra ele Afinal, ninguém sabia Que ele era e o que ele estava fazendo ali E até mesmo o Shigenori participou Cantando músicas folclóricas japonesas Enfim, foi tudo uma beleza E no dia seguinte Era pro dono da ilha ter ido visitar a ilha Afinal, esse cara fazia visitas semanais Então, ele não pôde ir Porque tinha um submarino japonês Que estava ali ao redor Afundando em embarcações americanas Seja navios mercantes Ou até mesmo da marinha Então, os Estados Unidos Falou que também não era pra passar ninguém ali Porque qualquer um que passasse Poderia ser suspeito pra ambos Então, pra evitar que os civis empacotassem Era melhor ficar sem passar Até a situação ali se resolver E os dias foram passando E Yoshio Harada e Irene Harada Que era sua esposa Foram ficando muito próximos do Shigenori E isso foi causando um certo estranhamento Nos nativos Porque, afinal Por que eles estão fazendo essa panelinha? O que está acontecendo? E, obviamente, o Shigenori já veio com uma arma Mas tem coisa errada aí Eles estavam começando a sentir que tinha coisa errada Então, eles estavam deixando o Shigenori Entre aspas, livre Durante o dia Mas sobre uma forte vigília Sempre acompanhando de alguma outra pessoa Que não fosse japonês Que fosse ou americano ou nativo do Havaí E de noite ele passava a ficar sempre preso Ele ficava literalmente preso Sempre com quatro guardas ali Obviamente com um facão Ou com alguma outra coisa Que não seja arma de fogo Porque eles não tinham muito desse recurso Eles só tinham apenas um rifle Então, eles não tinham muito o que fazer E todas as noites que o Shigenori ficava preso E o Shigio e Irene Harada Eles ficavam em armazéns Atrás de armas Atrás de munição E atrás de qualquer coisa que pudesse ser usada como arma Eles foram até mesmo no avião Buscar, conseguiram achar um pouco Um pouco de munição ali E esse foi o início do plano Que era o seguinte Que agora eles colocaram em ação Que o Shigenori Ele tinha combinado ali Do Shigio e Irene Harada Ele bater ali na porta da casa Na parede da casa Que era feita de bambu, de madeira Então, dava para escutar que esse era o sinal Para o Shigenori falar Que ele precisava usar o banheiro Ali fora Porque não tinha banheiro dentro de casa E o guarda Que naquela noite só estava em um Eles foram lá E acabaram rendendo o guarda Assim que o Shigenori foi, entre aspas, solto Para ir no banheiro E eles acabaram prendendo esse guarda No caminho, eles acabaram encontrando Uma mulher com dois cavalos e uma carroça Então, eles acabaram rendendo essa mulher também Mas em vez deles apagarem ela Empacotarem ela Eles deixaram ela sair dali com um cavalo Porque eles queriam voltar no avião Para pegar o máximo de coisas que desse E isso estava rádio Aparelho de comunicação É, um rádio não é um aparelho de comunicação Mas procurar tudo o que desse para ser usado Para se comunicar com os japoneses Para pegar para se defender Só que eles acabaram encontrando um outro gordinho ali Um moleque, na verdade, de 16 anos Que ficou encarregado de ficar de olho no avião E esse moleque, novamente E esse moleque, ele foi rendido E a intenção do Shigenori de pegar o rádio Não deu certo Por quê? Porque Kaleohano já tinha pego esse rádio Para tentar se informar do que estava acontecendo Para entrar em comunicação com as ilhas vizinhas Para caso tenha alguma coisa E como eles não acharam nada de útil ali no avião Eles já tiveram a ideia de passar ali na casa do Kaleohano Porque, afinal, ele era o líder ali da ilha E se ele tivesse rendido, todo mundo estaria rendido E eles foram até a casa do Kaleohano Para pegar os documentos e a arma A arma do Shigenori Só que os documentos não estavam ali Nem Kaleohano Então eles pegaram a arma e tacaram fogo na casa dele Mas o porquê Kaleohano não estava em casa? Porque, apesar de ele ter emitido um sinal Ele disse que ele não confia em máquinas Ele não confia em fogaréu Apesar dele ter feito, de fato, um incêndio Na ponta mais alta da ilha Para poder chamar a atenção da ilha vizinha E isso deu certo Só que ele pegou um barco e foi nadando Ele foi remando até a ilha vizinha Comunicar pessoalmente E, bem provável, que entregar os documentos Avisando que tinha um piloto japonês ali E que o maluco estava ficando louco E quando eles estavam voltando ali Para a vila Eles notaram que o guarda que estava preso Tinha conseguido escapar Só que Shigenori e os Haradas Eles conseguiram recapturar o guarda E mantê-lo como refém E isso foi na noite do dia 12 Que eles pegaram o guarda E fizeram de refém E levaram ele ali para o centro da vila Gritando que se Canelhano não aparecesse Todo mundo seria fuzilado Todo mundo seria empacotado E, obviamente, que conforme ele foi andando Ali no meio da selva No meio do matinho Ele acabou topando com um outro casal de havaianos Esse que era Ben Kanihale Perdoe a pronúncia E esse Ben Kanihale Ele era uma pessoa simples Só que o trabalho dele era um trabalho braçal E ele era gigante Ele tinha 1,80 e ele era muito forte De acordo com a descrição dos outros moradores Ali dos nativos de Nehal E, obviamente, que ele também era uma pessoa bem educada Ele era bem tranquilo Bem de boa E pediu para o Harada E pediu para o Yoshihio Harada Pegar a arma do Shigenori E tentar resolver isso de um outro modo Só que o Shigenori, assustado Pensando que alguma coisa ia acontecer Acabou disparando 3 tiros no Ben Ele acertou um tiro na perna Um tiro na virilha, na genitália E outro tiro aqui na região do peito E, obviamente, que motivado pela adrenalina na hora Ele foi para cima do Shigenori Pegou ele e arremessou ele numa parede de pedras Numa parede de pedras E essa parede de pedras acabou caindo e quebrando E a esposa de Ben Pegou a pedra que estava no chão E começou a bater na cabeça do Shigenori Com raiva, com força E, depois, o Ben Ele conseguiu puxar uma faca do uniforme do piloto E passar no pescoço dele E, com isso, obviamente, o incidente terminou Não Harada, o Yoshihio Harada Após ver essa cena Ele pegou e ele se empacotou Ele deu um tiro em si mesmo Porque ele sabia que ia sobrar para ele E já na manhã do dia 13 Tipo, na manhãzinha do dia 13 O dono da ilha chegou Junto com o Kaleohano E outros militares Justamente, né? Tipo, vendo toda a situação Do Ben ferido Do Yoshihio morto E do Shigenori morto E qual foi a conclusão disso? A conclusão é a seguinte O Ben foi tratado como um herói Ele recebeu duas medalhas E ele ficou internado até agosto de 1945 Porém, ficou incapacitado de algumas funções Como andar direito e ter filhos Se é que vocês me entendem A esposa de Yoshihio, Irene Harada Ela foi presa até 1944 Vendo que ela só foi uma conspiradora Ela nunca fez nada de fato Todos os outros nipo-americanos da ilha Os Nisei, Issei Enfim, os descendentes japoneses Foram detidos Porque para o governo americano Ali todos eram suspeitos E Shigenori ganhou uma homenagem no Japão Por ter morrido em combate E existe um filme chamado Enemy Within Feito em 2019 E retrata muito bem esse incidente E eu super recomendo Só que vocês vão ter que achar Meios paralelos Para conseguir ver esse filme E traduzir a agenda, beleza? Vocês já conheciam esse incidente? O que vocês acharam? O que vocês fariam também Na situação Tanto dos nativos Quanto na situação dos japoneses Dos japoneses, né? Do piloto Comente aqui Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de seguir no Insta Curtir, compartilhar e se inscrever Curte a página do canal no Face Falou e fui!